Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, machou minha alma, me atirou no chão Com meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal O tombo foi igual dos outros, que me deixou louco, eu não voltei a normal Ela jogou minha vida pro ar, ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei, e me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim, e foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi, quem sabe ela Devo que foi tão bem que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Reza, joelha e pede, olhando pro alto pra Deus socorrer Fico procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí Pra ver se vem e não volta, mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar, ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei, e me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim, e foi meu coração Tô te procurando lá no fundo da garrafa E já tô na décima oitava, e nada, e nada, nada de você aparecer Enquanto eu não te achar, eu não paro de beber Cadê? Você sumiu? Onde foi se esconder? Será que você nem quer saber, do sentimento que eu sinto por você? Tô te procurando pra valorizar a gente Cuidado que eu vejo a primeira que eu vejo na frente Pra ela é desejo pra você, amor Se alguém te perguntar, cê sabe onde eu tô Tô te procurando lá no fundo da garrafa E nada, e nada, e nada, nada de você aparecer Enquanto eu não te achar, eu não paro de beber Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Tô te procurando pra valorizar a gente Cuidado que eu vejo a primeira que eu vejo na frente Pra ela é desejo pra você, amor Se alguém te perguntar, cê sabe onde eu tô Tô te procurando lá no fundo da garrafa E nada, e nada, e nada de você aparecer Enquanto eu não te achar, eu não paro de beber Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Pega a garrafa e vira por favor E vê lá no fundo se está o meu amor Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Já faz dez anos que estamos namorando Eu sempre tentando e ela não quer aceitar Fazer amor antes do casamento Ela diz que não só depois que casar Então por isso eu vou atrás das piriguetes Que tem amor e carinho pra danar As piriguetes dá, as piriguetes dá Amor e carinho pra danar As piriguetes dá, as piriguetes dá Amor demais e não pensa em casar As piriguetes dá, 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 dá Amor e carinho pra danar As piriguetes dá, 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 dá Estão fazendo a minha cabeça pirar As piriguetes dá, as piriguetes dá Amor e carinho pra danar As piriguetes dá, as piriguetes dá Amor demais e não pensa em casar As piriguetes dá, 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 dá Amor e carinho pra danar As piriguetes dá, 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 dá Estão fazendo a minha cabeça pirar